Quem pegou uma meta baixinha para conseguir bater a meta, está valendo. É a mesma jogada, a mesma pegada do bateu e ganhou. Eles só mudaram o nome. Mas é uma outra campanha legal que está rolando aí para vocês participarem. O Bradesco entrou com uma promoção para combater o Santander. Ganhou aí a promoção do Bradesco. Suas compras valem mais. Até três pontos extras do Livelo cada 15 em compra. Cada 15 reais em compra com os cartões Bradesco. Vamos entender então a promoção que está rolando aí do Bradesco nessa elegibilidade. Vamos lá então. A promoção do Bradesco começou agora, dia 1º de novembro, ontem de ontem. E vai até o dia 20 de novembro, o primeiro ciclo de objetivo. O período de acúmulo do dia 1º ao dia 30 de novembro. No segundo ciclo, é de dezembro, bateu e ganhou. Do dia 21 do 11 a 20 do 12 e período de acúmulo de 1 do 12 a 31 do 12. O terceiro ciclo, 21 do 12 a 20 de janeiro de 2024. E o acúmulo de milhas, 1 de janeiro a 31 de janeiro. Essa é a campanha, bateu e ganhou do Bradesco. É a mesma coisa que o Santander. E aí você vai fazer o que? Você vai pegar o cartão. Você vai clicar aqui, peça o cartão, caso não tenha, caso queira pedir. E para saber as informações detalhadas de quais cartões participam, você vai ver cartões de crédito Bradesco Visa Platinum, Signetro, Infintio e Eterno. Cartões de crédito Bradesco Elo+, Graffiti, Nankin e Diners. Cartão Bradesco Mastercard Platinum e Mastercard Black. Cartões Bradesco, América Express Green, Gold Car e The Platinum Car. Esses são os cartões que estão participando da promoção Bateu, Ganhou do Bradesco. Porém o nome, o nome chama-se da promoção, o nome é Suas Compras Valem Mais, mas na verdade é Bateu, Ganhou do Bradesco. Vamos ver uma meta de um dos nossos membros aqui. O nosso membro, o Tiagão, mandou para mim aqui. É surreal. Então, que eu não participaria, olha aqui, a meta do membro do canal. Vocês podem ver que é idêntica a do Bateu, Ganhou. É idêntica, tá? Então, meta número 1. Se o Tiago gastasse R$ 56.100, ele vai ganhar 1 ponto na Livelo. Se ele gastar R$ 129.000, 2 pontos. Se ele gastar R$ 258.000, 3 pontos. É uma meta surreal. É quase que impossível de bater. Porque para o cara ter esse limite aqui, se ele parcelar, ele não bate a meta. Então, se ele compra e parcela, ele não bate a meta. Então, é uma coisa assim, para mim, surreal. Uma campanha dessa aí, é loucura. Mas, quem pegou uma meta baixinha, para conseguir bater a meta, está valendo. É a mesma jogada, a mesma pegada do Bateu, Ganhou. Eles só mudaram o nome. Mas, é uma outra campanha legal que está rolando aí, para vocês participarem, tá? Vocês podem ir com tudo aí, que vocês vão gostar. Isso daí, cara, é igual o Bateu, Ganhou. A mesma coisa. A mesma coisa. Você pode trocar as metas. Não vai bater a meta. Então, é igualzinho o Bateu, Ganhou. O cara que fez isso é o mesmo que pode ter sido criado pelo Santander. Ou copiou igual o Santander. Igual. O Safra fez isso também, o Bradesco agora e o Santander. Ou seja, é uma promoção que a galera gosta. Bateu, Ganhou. Só que no Bradesco, as suas compras valem mais. Tá? E aí, você cadastra o objetivo. Por exemplo, quem nunca participou, é a primeira vez. Você vai ver o objetivo de vocês aqui. Novembro. Vai ter esse objetivo. Se você colocar aqui, nesse botãozinho, que você vai bater 258 mil, Então, você vai ganhar 3 pontos da Livelo a mais. Mais os pontos do cartão. Então, por exemplo, se o seu cartão pontua 4, que é o A Eterno, Você vai ganhar 4 pontos mais 3. 4, 5, 6, 7 pontos por dólar gasto. Tá certo? 7 pontos na Livelo. 7 dobra, vira 14. Beleza? Seu cartão é o Visa Infinity, o varejo é 2 pontos. 2 pontos com 3, são 5. 5, se dobrar, vira 10. Legal? Vale super a pena. Aí, você fala, não, minha meta não vai dar. É muito difícil. Você pode trocar ela aqui e vir para essa meta aqui. Aí, você fala, não, 129 mil também eu não consigo. Tá muito caro. Você vem aqui e coloca na primeira meta. Então, ao invés de ganhar 2 pontos, você ganha 3. 2 pontos do cartão e mais 1 ponto na Livelo. São 3 pontos. Tá? Então, você pode brincar com a meta do Bradesco igual a meta do Santander. Bateu, ganhou do Bradesco. Bateu, ganhou Santander. Bateu, ganhou Safra. Safra tá a mesma pegada. Também, o Bradesco tá com uma promoção de Black Friday aí para os cartões Black Mastercard Black. Comprando do dia 24 de outubro a 31 de dezembro, o cliente do Mastercard Black do Bradesco pontua até 3 pontos por dólar gasto. Então, a primeira jogada é 2 pontos por dólar gasto nacional e 3 pontos internacional até 31 de dezembro. Depois, volta para 1.8 por dólar gasto. Ok? Tá rolando uma promoção sem anuidade para sempre no Bradesco para os 4 cartões de todas as versões 4x2, 8. 8 cartões do Bradesco com anuidade vitalícia. Anuidade para sempre zero. Quais cartões, Leandro? Bradesco, America Express Gold Card do varejo e do Prime. Pontuação 1.5 nacional 1.8 internacional. Cartão Bradesco, Visa Signature, varejo 1 ponto, Prime 1.5. Cartão Bradesco Mastercard Black, pontuação comum 1.8 Prime e varejo. Cartão Visa Infinity do Bradesco, versão varejo e versão Prime. Varejo 2 pontos por dólar gasto. No Prime, 2 pontos por dólar gasto. A partir de 10 mil, 2.2. Internacional, 3 pontos. 4, acesso ao Dragon Pass. Beleza? Então, essas são as promoções da Black do Bradesco. Tá rolando geral. A galera tá amando essa promoção. O pessoal tá gostando demais da conta. Se você quiser pedir os cartões, no nosso blog, também temos o link pra vocês desses cartões do Bradesco. AltaRendaBlog.com.br Você vai clicar no link aqui, ó. Cartões Bradesco. Quer ver, ó? Se quiser, o Amico Ismael está aqui na primeira página. Se você quiser os outros cartões do Bradesco, clica na setinha preta do lado. Ele vai navegar para as outras páginas da matéria. E aí você vai encontrar aqui, ó. Segunda página. Deixa eu ver se vai abrir. Terceira página. Terceira página. A gente publicou bastante coisa, né? Então vai pulando. Aí, ó. Pá! Clicou aqui na terceira página. Cartões Bradesco. Clica no link e pede seu cartão. Olha que maravilha. Olha que beleza. Tá aí pra vocês, ó. Os quatro cartões, a política aqui, ó. Tá? As regrinhas também estão aqui no final, ó. Solicitar o cartão. E aqui no final tem as vantagens do cartão. E também as regrinhas do regulamento aqui pra vocês. Tá? Só clicar no regulamento. Que vai abrir pra você a página aí direitinho com todas as informações. Sem tirar todas as dúvidas. Tá? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti